Eu acho um péssimo sinal, Conde. Eu acho que era preciso demonstrar que o Bolsonaro não é uma possibilidade democrática, não é uma possibilidade constitucional. É preciso que a gente lembre que o primeiro pedido de impeachment se deu logo nos três primeiros meses do governo Bolsonaro. Já ali ficava muito clara a sua forma de gerir a coisa pública, da destruição da coisa pública, do pouco apreço pela vida coletiva, pela vida social. O pouco apreço pelas instituições. Lembrando que 2019 foi um ano de ataque intenso em que ele mobilizava seus seguidores, principalmente contra o Supremo Tribunal Federal, contra ministros, contra personalidades públicas, contra presidente da Câmara. Enfim, isso sem nenhuma resposta. E a partir daí o quadro foi se agravando. Não houve nenhum recuo do Bolsonaro na sua política de morte, na sua política de destruição. Ela, ao contrário, só avançou exatamente porque não houve resposta institucional. Isso é um péssimo exemplo. Isso, em termos pedagógicos, significa que ele é uma possibilidade a ser reproduzida no futuro, se não na sua pessoa, em alguém com características semelhantes, que aproveitem um outro momento de insatisfação social, que é um desses caldos que geram os governos populistas, e surge uma nova figura com esse mesmo perfil, com pouco apreço à democracia e à vida coletiva. Então, vamos lá.